O que significa? Três, dois, três! O que é? Se você me perguntou? O que é que você faz? Eu não sei o que é o que você me falar? Eu não sei o que... É a Gerra Girl..., não é a Gerra Girl... É, é... É! Não é a voz falar, não é? Não é? Vai, não. Olha a pegada, se não tem que ter pegada. Olha a pegada, se não tem que ter pegada. Olha a pegada. Olha a pegada. Ele pegou. A pegada é que ela tem que ter pegada, olha a pegada. Tchau, tchau.